Música Cooperativas e associações de produtos recicláveis de todo o país que quiserem prestar serviços de coleta seletiva de lixo para prefeituras podem se inscrever no programa Cataforte, negócios sustentáveis em rede solidária. O programa faz parte da política nacional de resíduos sólidos e está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, dia 6. Os investimentos são de aproximadamente 200 milhões de reais para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis. O edital está disponível no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. De Brasília, Carolina Becker.